Andei cortando os meus probióticos, principalmente porque como eles ficam no líquido, aqui ia virar uma bagunça. Então eu já agilizei e eles estão cortados. Eu cortei em cubinhos e agora vamos começar a nossa receita, que ela é rápida e muito gostosa. Eu vou usar como base o iogurte grego caseiro. Você pode usar o iogurte tradicional ou mesmo maionese, aí é questão de gosto. A esse iogurte eu vou adicionar para dar mais sabor a pasta de alho que eu fiz, que ela é muito gostosa. Se você não quiser usar a pasta de alho, você não use. Você pode até, se você não quiser usar a pasta, usar o alho em pó. Porque aí no caso, a minha sugestão seria duas colheres de chá, mas se você não quiser usar, é questão de gosto. Eu vou usar uma colher dessa aqui. Ela não é de sopa, mas eu acho que é de sobremesa. Então eu vou colocar uma colher generosa aqui. Tenho aqui três colheres de sopa de salsinha, que eu piquei bem picadinho com a faca, inclusive com os talinhos, porque é justamente nessa parte onde tem a maior intensidade de sabor. Caso você não goste de salsinha, você pode usar cebolinha, como você pode usar salsa cebolinha, ou qualquer outra erva de sua preferência. Seja essa erva in natura ou desidratada. E falando em erva in natura, eu vou dar a minha primeira dica de hoje, que é a seguinte. Se você gosta de plantar e tiver condição, se você morar em casa, ou mesmo se no seu apartamento tiver uma varanda, ou mesmo um bom parapeito, tenha vazinhas de planta em casa. Principalmente ervas aromáticas, pimenta e flores comestíveis. Dessa maneira, sempre que você precisar, você vai ter esses ingredientes bem fresquinhos e à sua mão. E se você não utilizar nenhum defensivo agrícola, eles serão completamente orgânicos. Sempre que possível, utilize ingredientes orgânicos. É bom para a sua saúde e para o nosso planeta. Essa eu tirei da minha jardineira. Vou colocar sal. Lembrando que essa minha pasta de alho já tem sal, e os meus probióticos também. Então é só mesmo para dar um leve toque, porque o iogurte não tem tempero algum. Eu vou usar aqui o meu sal de salsa e cebolinha, que está na playlist temperos. Mas fique à vontade, se você não quiser, usar só sal, sal e pimenta. Agora eu vou dar um toque de um pouco mais de gordura, porque nós temos a gordura do iogurte. Nessa minha pasta de alho, como ela é feita com maionese e azeite, tem um pouco de azeite. E eu vou usar o azeite do confitado de cebola. Deu uma olhadinha também na playlist confitados, mas fique à vontade de usar qualquer gordura que você tiver à mão. Eu vou colocar aqui aproximadamente umas duas colheres de sopa. Se cair um pouquinho mais, um pouquinho a menos, não tem problema. E vou misturar aqui o meu molho. Eu sempre gosto, quando eu faço molho de maionese, fazer, ou assim, de iogurte, fazer o molho antes, colocando todos os ingredientes para temperá-los, e depois você adicionar os outros ingredientes. Assim, fica mais fácil deles estarem completamente temperados. Gente, eu esqueci de comentar. Aqui eu tinha 250 gramas de iogurte grego. O primeiro ingrediente vai ser o meu pepino probiótico. Eu tenho aqui 3 quartos de xícara que eu cortei em cubos. Vou adicionar os ingredientes um a um e vou incorporá-los ao meu molho. Aqui em casa, quando a gente faz molho assim, para saladas, tipo seja maionese, ou mesmo iogurte, a gente gosta que eles fiquem bem molhadinhos. Caso você não goste que fique tão molhado, é só você reduzir a quantidade dos ingredientes do seu molho, principalmente a base, ou seja, ou o iogurte ou a maionese. Eu tenho a mesma quantidade de couve-flor probiótica, que são 3 quartos de xícara. Eu estou fazendo com os probióticos, mas nada impede de você preparar essa salada com os ingredientes sem serem probióticos. No caso, a couve-flor teria que ter uma leve cozida e o pepino poderia ser in natura mesmo, como também, se você quiser, você pode usar o pepino em conserva, que eu já fiz aqui no canal. Aí você pode até escolher o pepino tradicional ou o pepino japonês. E o último probiótico que eu vou usar será a cebola probiótica. Já a cebola, eu estou usando metade de uma xícara. Vou colocar aqui o restinho, virar aqui, porque está ficando, apesar de eu ter escorrido bem, ainda ficou um pouquinho de... líquido probiótico. Eu poderia ter usado uma cenoura até para dar uma cor, só que a cenoura probiótica... A gente acabou consumindo ela toda e eu ainda não tive tempo de fazer mais, mas eu poderia também, olha só, ter colocado ela crua. Mas como eu queria que a minha salada ficasse, uma salada probiótica, porque o iogurte também é um probiótico, eu não usei. Você pode consumi-la logo ou então levar à geladeira para que ela fique mais geladinha na hora de servir. E eu agora vou... pegar aqui a colher o meu molho de alho. Mais uma misturada.